A CIDADE NO BRASIL 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 Unshallah! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh MashaAllah. 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 وَاتَّبِرَتْ بِسَنْتِرِي لَمَرْهَمَا بَالْيَلَيْهِ وَاتَّبِرْتْ بِسَنْتِرِي لَمَرْهَمَا وَاتَّبِرْتْ بِسَنْتِرِي لَمَرْهَمَا بَالْيَلَيْهِ MashaAllah. 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 Inshallah, Inshallah. Ya Amul Al-Maiqa, Ya Amul Al-Maiqa, Inshallah, Inshallah, Inshallah. Ya Amul Al-Maiqa, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?